Oi meu povo do Nentes Conto Com Ajusta, de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar aí do casal Cremosinho, é isso mesmo, da Mirela e do Yugni, né? Que participaram do Power Campo Brasil, foram eliminados, né? Mas voltaram para casa aí, para sua terra natal, João Pessoa E cheio de alegria aí, foram recebidos aí com festa surpresa, é isso mesmo Pegaram eles aí e eles ficaram encantados aí com a comemoração aí da volta aí do casal E teve música, eles dançaram, teve bolo E foi uma alegria total para receber o casal aí, Cremosinho, de volta aí em sua casa Galera, se você não é inscrito, já aproveita e já se inscreva no canal Vamos chegar a 5 mil inscritos esse mês, tá bom? Só depende de você aí, que não é inscrito ainda Fazer parte aí da nossa família aí que está crescendo, tá bom? Então, se inscreva, ative as notificações Olha só, a gente chegou ali no apartamento da mãe do Yugni, né? Ninguém, né? Um vazio E cadê o povo? Não, vem aqui, não sei o que, na outra casa, né? Aquela outra casa que a gente costuma ficar E a gente tomou um banho Estamos indo para lá, né? Parece que tem uma coisa estranha que a gente falou assim Olha, o povo deve estar todinho lá esperando a gente, né amor? Deve estar Vamos saber agora Vamos saber o que eles estão lá esperando, o que eles estão arrumando Porque está muito esquisito Aí liga para um para saber se a gente ainda está no apartamento Tá, ó, a vozinha está emocionada para ver a sogrinha Bem-vindos, casal creme Tá morrendo de saudade de vocês Morrendo de saudade de vocês A nossa recepção Eu sabia que elas estavam aprontando Não tem lógica ou não Bem-vindos, casal creme Que fofurinha, gente Então lança a tremidinha Vai, treme, vai, novinha Vai, treme, vai, novinha Vai, treme, vai, novinha Então lança a tremidinha Vai, treme, vai Bonitinho Tá como que aguenta um trenzinho desse, olha isso A saudade que eu estava da sogrinha Quase que morre do coração Torça Irã, tá mais linda ainda Que saudade Desse povo Boizinha, eu falei que elas estavam aprontando alguma coisa Nós chegamos no apartamento da senhora Cadê a senhora? Falei, não, esse povo está aprontando alguma coisa Para receber a gente Que recepção é essa, gente? Tem até bonita Não tô ligada pela essa história Eu fiz em todo o rureiro mundo E pra ser E nessa vez não vai ser diferente Que ela é doente Que não acargue a gente A gente A gente A gente A gente Eu acargue a gente O que é isso?